Aleluia, nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o carinho por terra, todas em si cumpriram, Simone. Amém. Vem. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu amor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu amor, posso até chorar, mas a alegria vem. Mais alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for, eu sei que muda por mim. Seus planos não podem ser mostrados. Minha espera já está, nas mãos o grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Glória a Deus por isso. O que eu faço é pra ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. O meu abrigo. É o meu abrigo. O meu abrigo. No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tendo a presença o meu prazer Sim, Senhor É o meu prazer Tua presença Tua presença é meu prazer Sim, Deus Tua presença Tua presença é meu prazer, Senhor Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Senhor Senhor No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em Tua presença é meu prazer Só tua graça me basta Em Tua presença é meu prazer Oh, 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 oh Aleluia, eu sei quem eu tenho querido, eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu regassei as minhas mãos a ti, Senhor. E te adoro, Deus. Aleluia. Aleluia. Diga pra Ele. Aleluia. Adore ao Senhor, perda a Tua voz Adore a Ele, aleluia 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 Silva Silva Me submeti A Tua mão Me traz a dor Pra respirar E me faz E me faz andar Sobre a mão Tu és Tu és Tu és O Deus da Minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Amém 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 Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lavaz, lava-me e refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz Meu irmão, não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E usara-me, Deus Oh, usara-me, Senhor Declara e cante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lavaz, lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lavaz, lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Reinstitui Reinstitui, Senhor Reinstitui a presença da nossa vida, Senhor Nós queremos voltar pros Teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória ao Teu nome, Senhor Vem se aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis Aquele que vai restituir a Tua vida, meu Aleluia O lugar mais alto pra se estar, Senhor É os seus pés É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco, eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus As mulheres As mulheres de este lado Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Junto aos Teus pés Tudo que há em mim Quero Te ofertar Quero Te ofertar Mas ainda é pouco, eu sei Se comparado ao que ganhei Boa noite, Senhor Descara Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Por isso nós te louvaremos, Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Amém 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 Onde tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra. Ah, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Ele governa e sobre o universo justo e fiel. Vestido de glória e poder, coroado estás. Para sempre reinarás, prostrados aos Teus pés. Erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus. Mulher, isso é claro aí. Acima de todos, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra. Montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Governas e sobre o universo justo e fiel. Vestido de glória e poder, coroado estás. Para sempre reinarás. Para sempre reinarás. Para sempre reinarás. Mostrados aos Teus pés. Mostrados aos Teus pés. entre nós diga o Santo Deus ó 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 Santo Deus diga esse lugar de adoração declare ó Santo Deus ó Santo Deus ó Santo Deus diga o Santo só o Senhor é Santo ó Santo Deus 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 ó Santo 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 Santo, tu és, tu és santo, tu és santo Senhor, tu és santo, tu és santo, santo Deus. Pai Santo, Senhor, queremos reverenciar a tua santidade, aplauda aquele que é santo, aquele que é santo, aleluia, aleluia. Amém. 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 Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão nesse lugar, Senhor. Sei que os teus. Se você crer, declare a Ele. Sempre atentos, permanecem. Ele também está ouvindo a Tua voz. Então cante. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Deus de aliança, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Declare, posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Deus de aliança, Deus de promessas. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver. Você vai ver. Vai acontecer. Vai acontecer na Tua vida. Se você crer, declare. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Meu amado, a palavra dEle vai se cumprir na Tua vida. Eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor vai se cumprir na Tua vida, meu querido. A Bíblia diz que tantas quantas as promessas que o Senhor fez, nele tem o sim e o amém. Nele tem o sim e o amém, meu amado. Talvez você esteja olhando pra força do Vilk. Talvez você esteja olhando pro tamanho da onda, pro tamanho do gigante que se levanta contra você. Mas a diferença não está no tamanho do gigante, nem na força do vento das ondas. A diferença está em você saber quem é que está lutando por você. É nisso que está a diferença, meu amado. Quem é que está lutando por você? Se é o Senhor, se é o teu Deus, Ele é conhecido como o vencedor. Como o leão da tribo de Judá. Como aquele que venceu. É Ele. A tempestade que te assusta, não assusta o teu Deus. O gigante que te assusta, não assusta o teu Deus. Eu quero convidar você a levantar as mãos. E eu queria que você cantasse mais uma vez. A parte da canção que diz, eu posso enfrentar o que for. Você vai cantar isso pro inferno inteiro ouvir. Você vai cantar, olha inferno, você pode se levantar inteiro contra mim. Mas tem um detalhe. Eu sei quem luta por mim. E quem luta por mim foi aquele que pisou na tua cabeça. Oh, erga a tua mão. Erga as suas mãos e declare. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga minha esperança. Minha esperança. Oh! Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver. Você vai ver. Você vai ver. Vai acontecer na tua vida. Oh! Declarei. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é orientar. Mentir. Tudo pode passar. Mentir. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Talvez você não consiga ver. Talvez seja grande demais pra que os teus olhos caturais vejam. Mas eu quero pedir agora. Quero fazer um ato profético com você. Feche os teus olhos. Pense agora na promessa de Deus que você tem esperado. Pense agora na promessa de Deus que você tem chorado. Que você tem clamado. Qual é a promessa do Senhor pra tua vida, meu amado? Eu queria que você agora começasse com os teus olhos da fé. Eu queria que você começasse a ver essa promessa se cumprindo. Será que você consegue ver com os teus olhos da fé. Com os teus olhos espirituais. Comece a ver a promessa se cumprindo. Comece a ver a porta se abrindo, meu amado. Comece a ver a tua família entrando na igreja aceitando Jesus. Comece a ver qual é a promessa de Deus na tua vida. Comece a ver agora. Comece a ver agora. Ouça. Ouça e ver antes de acontecer. Ouça. Eu não sei o que você está vendo, meu amado. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Você vai ver. Você vai ver. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Se você crer. Vai se cumprir. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Vai se cumprir. Vai se cumprir Vai se cumprir Ele é fiel Erga as suas mãos, declare Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Os seus olhos verão Essa porta vai se abrir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai Ele é fiel Ele é fiel Os teus olhos vão ver Os teus olhos vão ver Ele é fiel Aleluia Aleluia Eu sei que o senhor não negará bem algo aos que andam com você Ele vai cumprir Ele vai cumprir Eu sei que o senhor não negará bem algo aos que andam corretamente Eu te busco, senhor Eu te busco com todo meu coração Com todo meu coração O que adianta Ele vai cumprir 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 Te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter, eu sei. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter. Não busco só Tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, Teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter, eu sei, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. Tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, Senhor. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, Senhor, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do teu olhar, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso do teu olhar, Senhor, 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 eu preciso do teu olhar, Senhor. Eu não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Senhor, Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue que ousou tocar em tuas vestes, como o zagueiro que ousou subir numa árvore pra te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero, eu quero chamar a tua atenção pra mim, Senhor, eu preciso do teu olhar. O Senhor sabe o que eu preciso, Senhor, 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 Deus, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, só eu sei do que eu digo, diga pra ele, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do Teu olhar, Senhor Pois eu preciso do Teu olhar Oh, Deus, como eu preciso, Senhor Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus 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 Amém. 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 Amém.